olá vamos falar sobre suplementação é eu peguei um exemplo que eu até olhei a tabela é que diz o valor de referência da vitamina d então vamos lá é os valores de vitamina d ele pode variar entre 20 a 100 tá então você pode ser considerado dentro da faixa considerada boa quando você está entre 30 e 60 entre 20 e 30 é não suficiente e abaixo de 20 você é insuficiente mas por que eu deveria suplementar né é a própria a própria sociedade brasileira ela diz que você pode estar ali entre 20 e 30 mas se você entra num grupo de risco por exemplo é pessoas mulheres principalmente né no período da menopausa é que tem desgaste ósseo né o desgaste muscular você deveria manter os seus níveis de vitamina d é acima de 60 então quer dizer porque que eu tenho que suplementar a vitamina d né primeiro eu preciso buscar a orientação de profissional então quem ainda não é acompanhado por um nutricionista por exemplo procure porque o nutricionista vai te indicar fontes de alimentos ricos em vitamina d por exemplo tá e outra fonte de vitamina d é o sol tá e hoje nós temos vitamina d disponível é nas drogarias em gotas né pra você suplementar já a partir de criança até de mil unidades 2000 unidades 5 mil unidades 15 mil unidades até 50 mil unidades muda o que como utilizar tá e vai depender de que cada dose de que cada um precisa temos que tomar cuidado com que se essa dose ultrapassa o valor de 100 ela se torna perigosa é uma super dosagem é circulante no sangue então isso pode causar problemas né hipercalemia por exemplo é então você precisa ter muito cuidado não faça isso assim é por conta própria procura orientação profissional procure fazer exames laboratoriais tá mas a suplementação ela acontece torcita no caso da vitamina d mas eu trouxe vários suplementos aqui eu tenho um aqui que é o colágeno colágeno hidrolisado para a pele a gente sabe que a partir de certa idade a nossa produção de colágeno ela diminui aqui então eu posso suplementar aqui o colágeno para manter a minha pele com aspecto bonito para que ela tenha menos linha de expressão menos rugas tá então principalmente as mulheres por conta de mais vaidade que os homens aqui por exemplo suplemento para cabelos e unhas aqui você tem fonte de biotina e selênio e zinco e cromo tá tem até uma formulação aqui que atua na produção de queratina proteína importantíssima para o cabelo então você vai suplementar porque 20 tá bom mas eu posso chegar até 100 então o que é melhor eu ficar no 20 ou eu subi né que aí eu tenho uma performance melhor uma saúde por exemplo no caso da vitamina d óssea imunidade cabelos e unhas melhor então fica essa dica pedir você para se inscrever no nosso canal curtir comentar e compartilhar